Sim, sim. Finalmente fizeram a prova do TJ, aconteceu hoje, domingo 22 de setembro de 2019. Depois de dois anos aí de enrolação e brigas e choro, essa prova aconteceu. Estamos aqui com a resolução dela, claro, das minhas disciplinas matemática e informática. Claro, resolução extra-oficial, feita aí rapidão, só para que nós tenhamos uma ideia de como resolver algumas questões. Certo? Então vamos lá. Vamos começar com informática, claro. Questão 51. Eu falei que ia cair. Os sistemas operacionais oferecem serviços como acesso ao ambiente computacional, execução de programas e gerenciamento de entrada e saída de dados. Assinale a opção que apresenta exemplo de sistema operacional gratuito para uso em computadores do tipo desktop. Cara, não precisa nem responder, ficar pensando muito tempo. Se é gratuito, só pode ser Linux. Microsoft Windows custa caro. iOS não é para desktop. Android é para celular. E macOS, esse é para desktop, mas é caro. Então, dos três últimos, macOS, Microsoft Windows e Linux, o único que é gratuito, Linux, portanto letra D. Questão 52. No programa de edição de textos Microsoft Word, é possível realizar alterações em um documento, mantendo-se o controle e a visualização de cada mudança realizada. Seja inserção, seja retirada de palavras, nova formatação de texto e lealto de página. Essas atividades podem ser realizadas por meio da guia. Filhinho, o nome já diz, já acabou de falar aqui, controle e visualização de cada alteração. Só pode ser letra C, revisão, opção, controlar alterações. Quando você compartilha o documento com outras pessoas e não deixa aquela opção marcada de somente leitura, você pode dizer que as pessoas podem mexer em algumas coisas. Mas você que é o dono, rejeita ou aceita algumas alterações. Pode rejeitar todas ou pode aceitar todas. Certo? Então, letra C, revisão, aceitar, desculpe, controlar alterações. 53. Isso aqui foi falado, foi discutido um milhão de vezes na sala. Eu até faço uma piada com essa palavra, mas vamos lá. No programa Microsoft Excel, as fórmulas podem ser criadas por meio de referências relativas ou absolutas. Assinale a opção que apresenta o sinal a ser utilizado para que não haja alteração na fórmula, nem no seu conteúdo, quando ela for copiada para uma nova célula na planilha, tornando-a assim absoluta. Eu falei umas 25 vezes isso em sala. É só colocar o dólar. O dólar na frente da coluna torna a coluna travada. O dólar na frente da linha torna a linha travada. O dólar na frente das duas ao mesmo tempo, que é o caso aqui, torna a referência chamada absoluta. Então, letra E, aquele sinal de dólar, não vai chamar de cifrão que eu estou na tua cara. Questão 54. No Excel, a fórmula. Parece piada, mas a gente fez essa questão em sala. Essa questão, para quem fez as turmas lá, dos sábados à tarde, fez exatamente essa questão. Não foi parecida, foi exatamente essa questão. A fórmula, igual, abre parênteses, B2 mais C2 mais D2 mais E2, fecha parênteses. Dividido por 4 é o quê? Eu estou somando 4 elementos e dividido por 4. O que eu estou achando? A média entre eles. Portanto, letra B permite o cálculo da média entre os valores contidos nas células B2, C2, D2 e E2. Nós fizemos um exercício exatamente igual, se não me engano, é até as mesmas letras. Eu acho que o CESP e, às vezes, o FPR assistem as nossas aulas, daí eles copiam lá nas provas que a gente pede. Então, somar os 4 valores, dividido por 4, isso se chama média. Questão 55, que é a última na informática. Uma rede de computadores apresenta as seguintes características. Utiliza o protocolo TCP e IP, é embasada no modelo web, oferece serviços de e-mail, transferência de arquivos e acesso a páginas HTTP. Daí que vem o que mata a questão. Há um conjunto restrito de usuários internos de uma empresa para a troca de informações corporativas. O que é o nome disso? Filhinho, se é usuário interno de uma rede corporativa, intranet, letra B, não tem o que inventar. Fizemos 298.468 exercícios disso. E daí as pessoas dizem que eu não falo o que vai cair na prova. Claro que eu falo. Pode ver, em nenhum momento eu falei para vocês, não ia cair e não caiu mesmo. Atalhozinho. Tem gente que ficou com atalhozinho. Eu vi pseudo-aulas de pseudo-professores com atalho. Fez o povo decorar atalho, decorar, decorar um atalho. E daí esqueceram as coisas mais importantes, como o Linux, como a intranet e o próprio dólar lá do Excel. Então, vai na minha que você vai bem. Não fique atrás de professores aí bonitinhos ou atrás de bolinho e atrás de festinha, porque concurseiro não tem festinha, não tem a nossa família. É cada um por si. Quem vai te ajudar é quem está lá na frente, quem está dando aula. Esses vão te ajudar. Não os seus coleguinhas de sala. Ah, eu já escutei a frase de uma concurseira que deve estar até hoje fazendo concurso. Ah, tem vaga para todo mundo. Não, não tem, não. Tanto não tem, que esse concurso do TJ tinha recebido 1.132 por vaga. Então, não tem vaga para todo mundo. Claro, para todos. Então, é duro, mas é verdade. Vamos agora à matemática e raciocínio lógico. Questões bem bacanas. Questão 21. Um grupo de técnicos do TJ Paraná é composto por estudantes universitários. A metade dos estudantes cursa administração. Então, a metade, vamos chamar de total. A metade cursa administração. Um quarto cursa direito. Um quarto do total cursa direito. E o restante, em número de quatro, fazem contabilidade. Quantos tem ao todo? Filhinho, tem gente fazendo até hoje. Eu vi muitos casos, não nessa prova especificamente, mas em muitos lugares as pessoas ficam chutando valores até encontrar. Não, claro que não. Total sobre dois, mais total sobre quatro, mais os quatro que restaram, dá o total. Tem um monte de numerinho em cima e embaixo. Como é que você se livra disso? Multiplica todo mundo por quatro. Multiplica esse por quatro, esse por quatro, esse por quatro e esse por quatro. Ficaremos com quatro vezes t sobre dois, mais quatro vezes t sobre quatro, mais quatro vezes quatro, igual a quatro vezes t. Por que multiplicar por quatro? Porque é o maior denominador que tem aqui. Você pode se livrar desse denominador, você multiplica pelo maior deles. Se aqui fosse dois e cinco, multiplicaria todo mundo por cinco. Quando é todo mundo, é todo mundo. Quatro com dois, sobra só o dois. Dois, quatro com quatro, vai embora. O resto multiplica. Então, ficamos com dois t, duas vezes t, mais o t, mais dezesseis, igual a quatro t. Como a gente tem que é o t, passa o t lá pra dentro. Dois t, mais t, menos quatro t, igual a menos dezesseis, certo? Dois t, mais t, menos quatro t, fica menos t. Se o menos t é menos dezesseis, o total de alunos dezesseis, portanto, letra B. Claro pra todos? Então, aquela velha frase. Não precisa ficar se preocupando com que curso que os alunos fazem. Metade do total faz não sei o que lá. Um quarto faz não sei o que lá. Outros quatro fazem não sei o que lá. Interessa o curso, velho. O que tem essa promessa aqui é matemática. Então, metade faz alguma coisa. É metade do total. Então, é t sobre dois. Mais um quarto faz alguma coisa. É um quarto do total. T sobre quatro. Mais os quatro restaram. Tudo isso somando tem que dar o t. Multiplica por quatro pra se livrar desse denominador. Que mané fazer mínimo? Não dá tempo de fazer mínimo. Multiplica todo mundo por quatro. Inclusive, lá de lá. Aquela velha frase. O que se faz de um lado, faz do outro pra manter o sinal de igual. Se é igual, tem que fazer de um lado e fazer do outro. Quatro vezes t sobre dois fica dois t. Quatro vezes t sobre quatro fica só o t. Quatro vezes quatro, dezesseis. Quatro vezes t, quatro t. Esse t continua aqui. Esse quatro passou negativo. Fica menos t igual a menos dezesseis. Se menos t igual a menos dezesseis, claro que o t é o próprio dezesseis. Portanto, letra b. Boa, né? Boa. Então, uma questão que eu falei que ia cair e ninguém me escutou. Questão vinte e dois. Na Assembleia Legislativa, no Estado da Federação, há cinquenta parlamentares. Eu tenho cinquenta parlamentares considerando homens e mulheres. Não interessa quanto de cada por enquanto. Em determinada sessão plenária, estavam presentes somente vinte por cento das deputadas e dez por cento dos deputados. Então, em uma sessão, eu tinha vinte por cento das mulheres e dez por cento dos homens. Isso aqui dava um total de sete pessoas. A pergunta é, quantas deputadas eu tenho a tudo? Então, extremamente inteligente esse exercício. A banca te deu tudo. Eu tenho homens e mulheres, somando os dois, eu tenho cinquenta. Tá lá, não sei quanto é quanto, por enquanto. Só que a grande pegadinha tá aqui, ó. Quem é vinte por cento? Pela décima vez eu vou falar isso. Vinte por cento é vinte por cento. Ou seja, zero vírgula dois. Então, zero vírgula dois das mulheres e zero vírgula um dos homens. Zero vírgula um dos homens mais zero vírgula dois das mulheres deu sete. Por que zero vírgula dois? Porque é vinte por cento. Por que zero vírgula um? Porque é dez por cento. Como é que eu sumo, chamando isso daqui de um e isso aqui de dois, como é que eu sumo com uma letrinha? Eu pego essa um e multiplico por zero vírgula um negativo. Pego este cara aqui e multiplico por menos zero vírgula um. Porque daí esta equação número dois vai ficar menos zero vírgula um h menos zero vírgula um m igual a menos cinco. Por que menos cinco? Porque é cinquenta vezes zero vírgula um, que é a mesma coisa que fazer cinquenta dividido por dez. Certo? Então, a número um transformou-se nessa daqui, que é multiplicada por zero vírgula um. Somando as duas. Zero vírgula um com menos zero vírgula um, vai embora. Zero vírgula dois menos zero vírgula um, fica zero vírgula um. Sete menos cinco, dois. Se zero vírgula um, ou seja, dez por cento das mulheres é dois, obrigatoriamente eu terei vinte mulheres, portanto vinte deputadas. Letra D. Boa, né? Você caiu num sistema de equações. Isso daqui é um sistema de equações. E teria que ser, porque eu tenho duas variáveis, número de homens e número de mulheres. Então teria que ter duas equações. Homens e mulheres juntos, cinquenta pessoas. Vinte por cento das mulheres mais dez por cento dos homens, sete pessoas. É só colocar na fórmula. A grande sacada aqui é lembrar que vinte por cento é zero vírgula dois. Claro pra todos? Boa, né? Boa. Mais um item que eu falei que ia cair. As pessoas não me acreditam. Ah, porque o Paulo Máximo é brincalhão. O Paulo Máximo faz isso, faz aquilo. Eu não consigo dissociar ele, professor, ele das piadas. Quem disse isso foi um pseudo empresário de um pseudo curso, que de aula que é bom não tem muita coisa. Tem professor que lê, tem professor que faz festinha, mas aula que é bom não tem. Então esse pseudo empresário que disse, ah, os alunos não gostam de você porque não conseguem separar as piadas do ensino. Então os alunos são muito ruins. Por isso que eu falo, eu dei uma frase que eu digo há anos, ano que vem, 2020, eu completo 40 anos de giz, canetão e internet e tudo mais. Eu não consigo dar aula pra gente burra. Aliás, nenhum dos meus alunos é burro. Os que foram meus alunos e passaram estão seguindo a vida. Os que foram e bateram na trave e não conseguem entrar aula comigo é porque... Já sabe, né? 23. No estado do Paraná, segundo o IBGE, entre 1970 e 2010, a densidade populacional, que é a quantidade média de habitantes por quilômetro quadrado, cresceu a taxa média de 9% a cada 10 anos. Então isso aqui cresceu 9% a cada 10 anos. Então tem uma tabela que mostra aqui, 70, 80, 90, 2000 e 2010. A pergunta é se em 2010 houve uma queda de 20% na taxa média, então caiu 20% dessa taxa média. A pergunta é quantos habitantes eu terei, qual seria a minha densidade populacional em 2020? Só que aí que tá pra variar mais uma vez a pegada no pulo do gato. Caiu 20% disso daqui, filhinho. Quanto é 20% de 9? Então lá, 20% de 9. Caiu. Então se caiu, você tira. 2 vezes 9, 18, sobre 10, 1,8. Então a taxa agora é de 7,2%. Essa taxa média de densidade populacional que aumentou aí. Então a última taxa computada foi de 49,41%. Se você colocar em cima mais 7,2%, se for fazer as continhas, só vai ter 52 e uns quebrados. Ou seja, isso aqui é menor que 53. Portanto, letra A. Boa, né? Extremamente inteligente. Não precisa ter doutorado pra fazer essa. Essa é uma pegadinha da questão em decretação. Sempre subia 9% a cada 10 anos. Pode ver lá, 9% em médio a cada 10 anos. De 2010 pra 2020, houve uma queda de 20% da taxa de crescimento. Então caiu 20% de 9. Ou seja, 20% de 9 é 1,8. Foi para 7,2. O último valor computado em 2010 foi de 49,41%. 40%? Não. De cidade populacional. De cidade populacional. Que era 49,41 habitantes por quilômetro quadrado. Desculpe. Somando 7%, é só pensar. Vamos pensar o seguinte. Se aqui fosse 50. Se aqui fosse 50. 50 mais 7%. Vamos arredondar. 50 mais 7% de 50. 7 vezes 5, 35. Certo? Só que 35 por 10 é 3,5. Então se fosse 50, seria 53,5. Se fosse 50. Mas aqui é 49,41. Daria menos que 3. Então seria inferior a 53. Claro pra todos isso? Tô boa, né? Estãozinha boa. Essa aqui, 24. Uma vez dando aula dessa disciplina num curso. Não interessa a qual. O povo disse, ah, vou fazer essas coisas na mão. Não dá tempo. A tua sorte aqui, pra você que fez o concurso, é que pediram poucas coisas. Na 24 diz assim. O protocolo determinado do tribunal associa a cada dia a ordem de chegada dos processos aos termos de uma PA de razão 2. A cada dia o primeiro processo que chega recebe o número 3, o segundo número 5 e assim por diante. Então isso aqui é uma PA de razão 2. O último processo que chegou num dia recebeu o número 69, é isso? 69. Esse cara aqui. Esse aqui é o número 69. A pergunta é, quantos processos teve no dia? Então, extremamente simples. Se eu ser lembrado da fórmula. a N igual a 1 mais N menos 1, vezes a razão. A N é o último valor que eu tenho, 69. A 1 é o primeiro que eu tenho. 3. N menos 1 é o que eu procuro. E o R é a razão. 69 menos 3, igual a N mais 1, opa, N menos 1, vezes o 2, que é a razão. 69 menos 3, até ontem, dava 66. 66 sobre 2 é N menos 1. 66 sobre 2, 33. 33. Se 33 é N menos 1, ou N obrigatoriamente é 33 mais 1. Portanto, 34 processos foram feitos naquele dia. Não ia fazer na mão. Não daria tempo. A grande vantagem é que até daria para você fazer isso na mão. Só que perde-se muito tempo. Se você soubesse a fórmula do termo geral, resolveria 34 letra C. Boa, né? Boa. Tem uma questão aqui, a 25. Nós fizemos isso lá na turma de exercícios, não essa especificamente, porque não tinha como ser essa, mas uma bem semelhante, que dizia assim. Conforme a resolução do TJ Paraná, os servidores do órgão devem cumprir as jornadas das 12 às 19, salvo exceções devidamente autorizadas. Em determinado dia, o servidor Ivo, devidamente autorizado, saiu antes do final do expediente. No dia seguinte, ao conferir seu extrato de ponto eletrônico, ficou que deveria repor 3,28 horas. Ele ficou devendo 3,28 horas por conta da saída antecipada. A pergunta, no dia que ele saiu antes do final do expediente, se ele começou às 12, que horas ele saiu? Se ele começou às 12, que horas ele saiu? Então, a grande sacada para variar está aqui. Quando a banca escreve isso, não vai pensar que são 3 horas e 28 minutos. Não passe essa vergonha, por favor. 3,28 horas é exatamente igual a 3 horas, mais 0,28 de uma hora. Cuidado, cuidado. Isso aqui tem que ser transformado em minuto. E aí que todo mundo dança. 0, 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 4, 12, 16. 6 vezes 0, 0, 1. Então, 16,80. Então, já são 3 horas, 16 minutos. Tem que transformar esta parte aqui do 80 em... Adivinha? Exatamente. Em minuto, em segundo. Então, se tu faz lá 0,8 vezes 60, de novo. Todo mundo sabe que dá 48. Mas vamos lá. 7 vezes 8, 48. Vão 4, 4. Certo? Sim. Sim. Só que agora vem a grande sacada. Se ele ficou devendo isso, que horas que ele saiu? Para poder completar as horas todas, para 48 faltam 12 minutos. 12 segundos, desculpa, para completar 1 minuto. Para 16, quanto falta? Para completar 60. Então, lembra aqui, quanto falta para completar 60? Para 16, 42. Então, que horas ele saiu? As 3 horas, que ele saiu na frente do meio-dia. Então, meio-dia mais 3 horas dá 15 horas. 42 e 12. Isto é... 42, não. 40 e... Desculpa, 42. 43, por quê? Porque olha aqui, ó. Desculpa. Fiz certinho a conta? Fiz, sim. 12, porque tem um que sobe aqui, ó. 6, 7. Tá. Agora sim. 15, 43. Ele ficou devendo 3,28. Então, se você somar 3,28, ou seja, mais isso daqui, vai dar 19 horas. Claro para todo mundo. Então, cuide com isso. É a grande pegadinha da banca. Que horas ele saiu do trabalho? Ao meio-dia que ele entrou, se ele trabalhasse o período todo, sairia às 19. Mas ele ficou devendo 3,28, ou seja, 3 horas, 16 e 48. Ele ficou devendo isso. Então, se pode fazer 19, que seria o horário, né? 19 horas, 0 minuto, 0 segundos, menos isso daqui. Que vai dar para nós 15, 43 e 12. Isso está na letra C. Boa, né? Estãozinha boa. Então, cuidem. Quando a banca te dá 3,3 horas, 3,5 horas, não são 3 horas e meia, hein? Cuidado. É, no caso 3,5, sim, mas no caso de 3,3, não são 3 horas e 30 minutos. São 3 horas e 18 minutos. Cuidado, hein? A 26 é bem bacana. Nós falamos mil vezes lá no raciocínio lógico, diz assim. Assinale a opção que apresenta a proposição lógica, que é equivalente, não é negação, equivalente. Se Carlos foi aprovado, então Carlos foi aprovado, chamado IP. Então, Carlos possui o ensino médio completo. Então, se P, então o quê? Quem é a equivalente dessas? Quem? Quem é a equivalente? Quem? Quem é a equivalente? É a regra do Neymar. Neymar se nega e mantém. Nega e mantém. E põe um ou aqui no meio. Nega a primeira e mantém a segunda. Ou seja, Carlos não foi aprovado ou Carlos possui o ensino médio completo. Isto é a equivalência. Quem seria a negação? É a regra do Mané. Mantém e nega. Claro, para todos isso. Então, lembre. Equivalência é a regra do Neymar. Por que Neymar? Neymar nega e mantém. Neymar nega e mantém o Neymar. Não tem como erra. Boa, né? Então, letra E. Finalmente, uma letra E. Boa, né? Questãozinha boa. 27. Amélia, que é aposentada do INSS, fez o empréstimo consignado no valor de 2 mil a determinada taxa de juros compostos por mês para ser pago em dois anos. Então, 2 mil com uma taxa que eu não sei qual é, com um tempo de dois anos. Se o empréstimo fosse feito nas mesmas condições para ser pago em um ano, ela pagaria 3 mil. Então, se ela fosse pagar em um ano, aplicando os 2 mil, daria 3 mil. Certo? Então, para você já evitar problema, já faz assim. 3 sobre 2 é 1 mais taxa, elevado à primeira é 1 mais taxa mesmo. Como 3 sobre 2 é 1,5, se pode dizer que a taxa é 0,5, ou seja, 50%. Uma taxa bem bacana, né? Taxa bem legal. Isso que a banca até deu. Agora, a pergunta é quanto ela pagaria se ela fizesse isso em dois anos. Então, agora vamos lá. O montante eu não sei quanto é. Os mesmos 2 mil, 1 mais 0,5 elevado ao quadrado. 2 mil que multiplica 1 mais 0,5 é 1 vírgula... Desculpa, 1 mais 0,5 é 1 vírgula 5. 1 vírgula 5 é só o elevado 15. 15 ao quadrado é 225. Então, 1 vírgula 5 é 2,25. 2 mil vezes 2,25. Quanto dá isso? 4 mil e... Pense que não tem aquele 0,0,0. Pense isso aqui. 2 vezes 5,10. Vai 1, 2 vezes 4,5. 4 mil e... 500 reais. Se é 4.500, está entre 4.300 e 4.700, portanto, letra B. Inferior a 4.700, mas superior a 4.300, letra B. Então, você acha, a partir do que a banca até deu, você acha...